A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL rindo novo rapaz Tá aí com o sacão da mão Brincadeira, meu fio Tô vendo essa aqui, essa mulher Lembra do Dei do escarajá Eles atacam as galinhas, que jeito Como é que eles pegam essas galinhas Eles mordem essas Eles mordem as galinhas Os morcegos fazem é morder as galinhas Aí só chupa o sangue Só chupa o sangue das galinhas Eu pego o sangue todo dia A galinha fica amarelinha Foi mó O sacado matou Uns quatro Aí eu fiz os puleirinhos Ok Aqui 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 O peito vem aqui. A capeta. Está segura. Parece que fica afazada. Estava errado, não é? É. Será que veio esse crime, viu? Sábado passado eu estive lá. Foi? Fiz uns filmes. Filmei. Oh. É bom ficar lembrando. Fica. Fica tão um fogão sodinho, entro. imento a corralha carrega aqui. Pelo rosto, pode, Não, não. É brincadeira, velho. Estou muito feia para filmar. Está cheio, velho. Está cheio, velho, velho. O que é esse, velho? É pulão, velho. Caralho, olha fora. Agora é só soltar as galinhas. Nasceu dois pés de ginipapa aqui. 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 Boa noite.